Dizer que é tranquilo, não podemos falar, porque inclusive essas situações que estão acontecendo com alguns estados e cidades vizinhas, é exatamente para alertar a todos nós, principalmente as autoridades sanitárias, de que temos que ter essa preocupação e não deixar que as coisas aconteçam aqui também o que está acontecendo. Mas o que tem passado na grande mídia é porque o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Bahia, eles não tinham essa vacina. Aliás, não eram feitas essa vacina de febre amarela nesses estados. Minas Gerais sempre teve a vacinação. Então, como começaram a surgir alguns casos nesses estados, eles estão começando da estaca zero. Minas Gerais já tem imunizado uma grande parte da população, que é o caso de patrocínio. O que nós estamos recomendando nessa hora é que não seja colocada em pânico a população, mas que seja preocupada aquelas pessoas que nunca vacinaram. Que a febre amarela, a partir do momento que você teve uma vacinação, você já está imune de acordo com o novo protocolo do Ministério da Saúde e com a Organização Mundial da Saúde, que basta uma vacina padrão para você estar imunizado para o resto da vida. O que está acontecendo nesses outros estados aí é que, como eles estão vacinando em massa, eles estão fracionando essa dose padrão. Aí sim, o cidadão do Rio, de São Paulo e etc., eles vão ter que voltar a cada nove anos. É o que acontecia no protocolo antigo também em Minas Gerais. Hoje, aquelas pessoas que já vacinaram podem ficar tranquilos. Elas não serão vacinadas de novo e já estão imunes. Agora, o que nós queremos aproveitar a oportunidade é para convocar o patrocinense que não vacinou ainda até hoje contra a febre amarela e que pode ser vacinado, procurar as nossas unidades, procurar a Policlínica durante a semana, que nós temos vacina para essas pessoas, para essa vacinação de rotina. Nós não temos vacina para fazer uma campanha em massa, até porque tem pessoas que já vacinaram e estão procurando as unidades para vacinar novamente. E isso, talvez, o efeito colateral de vacinar novamente é pior do que a falta da vacina. Então, reafirmando mais uma vez, aquele cidadão patrocinense que ainda não recebeu nenhuma dose, por favor, procure a nossa unidade para que você possa fazer essa vacinação. É lógico que tem aqueles casos que não podem vacinar, como são as crianças em menos de nove meses, os idosos acima de 60 anos, as gestantes, as pessoas que estão passando por algum tratamento de quimioterapia, radioterapia ou que tem alguma doença crônica. Mas na dúvida, procura a nossa unidade, procura informar que aí a melhor maneira de evitar é a vacina. E todas essas patologias que têm a vacina, nós não podemos perder a oportunidade de estar nos imunizando para evitar a consequência da doença. Secretário, sobre essa história de macacos encontrados mortos na região do Silvano, isso procede? Não, nós não temos eles notificados. Nós tivemos, no ano passado, alguns casos que foram encontrados na comunidade de Ragoceca e aqui de Esmeril, mas não foi confirmado que a morte daqueles macacos foi por febre amarela. Agora, também nós pedimos. Nós não temos esse conhecimento. A população pode ser a grande parceira da administração pública. Se houver qualquer situação que possa vir sugerir que nós estejamos procurando, nós vamos capturar esses restos mortais desses macacos, mandar examinar, porque esse é o trabalho que nós temos que fazer. Mas nós não temos ainda confirmado nada disso. E os números da DEC? Houve uma redução esse ano? Houve. Principalmente no ano de 2017, houve uma redução drástica. Nós conseguimos reduzir 93%, ficamos muito abaixo da média nacional e estadual. A média estadual foi uma redução em torno de 46%. Nós atingimos 93%. 93%. Isso foi graças a um trabalho que começou a ser feito a partir de 2017, a integração, a interação entre agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemia. Ou seja, todos esses imbuídos num só propósito de estar buscando fiscalizar cada dia mais as residências e os locais estratégicos para evitar os focos. É lógico que também nós precisamos, nessa situação da dengue, a participação efetiva da população. Porque não tem como você fazer o tratamento, você colocar as pessoas para trabalhar, se a pessoa deixa a sua caixa d'água sentada. Se a pessoa deixa uma garrafa de boca para cima neste período chuvoso. Nós temos essa sorte de que reduzimos muito, mas isso não nos deixa tranquilos. Nós precisamos de estar cada dia mais atentos e preocupados de que temos que manter essa redução. Nós não tivemos nenhum caso ainda neste ano de 2018. Embora temos 16 dias, graças a Deus não temos nenhum caso notificado de dengue na cidade. Nós tivemos um caso notificado e confirmado em dezembro e estamos com um de dezembro que está sob investigação. Ainda não saiu o resultado. 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 Ainda não saiu o resultado.